Olá, Armin, como estão? Na terça-feira, 21 de agosto, a polícia sul-coreana forneceu atualizações sobre o incidente de Du e Du Yonggi. Inicialmente, Yonggi estava programado para comparecer para uma investigação privada em 14 de agosto. No entanto, quando Yonggi não apareceu, isso levantou questões entre a mídia e os internautas. Em resposta, a polícia divulgou uma declaração para esclarecer a situação e atualizar o público sobre o status e cronograma do caso. Eles explicaram que tiveram que enfrentar algumas mudanças com o cronograma da investigação. A declaração dizia Como a polícia decidiu tratar o caso de forma semelhante a outras pessoas, o Yonggi não participará de conversas e sessões de fotos com a imprensa. Recentemente, Jimmy ficou em primeiro lugar em várias pesquisas de popularidade, mostrando seu status esmagador, envergonhando o serviço militar e ostentando um poder de marca insubstituível. Jimmy levou o primeiro lugar na votação de agosto para qual idol é o mais atraente, conduzido pela Exide DC, operada por MyCelebs, de 28 de julho a 3 de agosto, ganhando 95,22% dos votos. De acordo com a MyCelebs, a imagem representativa do Jimmy é uma das melhores do mundo. Uma pessoa extraordinária, habilidade de dança inigualável, foco de extrema atenção, icônico, incomparável e admirável. O meio ainda afirmou. A aparência do Jimmy, que tem vibrações orientais e ocidentais, fascina imediatamente os espectadores com a atmosfera misteriosa e fantástica que emana de seus olhos grandes, longos e incomparáveis e de seu olhar profundo e intenso. Jimmy recebeu mais de 42 mil votos, de um total de 112 mil, na pesquisa Idol Chart sobre a estrela com o equilíbrio mais perfeito entre habilidades e a aparência, realizada de 29 de julho a 4 de agosto, com uma taxa de votação de 37,8% e garantindo o primeiro lugar. A notável arte do Jimmy em todos os gêneros vai além de um idol e é considerada uma de suas obras como um artista de classe mundial. Em particular, o tom único, combinado com a aparência misteriosa e bela, cria uma atmosfera única em cada palco e, combinado com uma excelente expressão emocional, atrai os corações dos fãs. A música título do Jimmy Hood e seu segundo álbum solo music lançado enquanto serve no exército, continua a ser um sucesso nas paradas da Billboard dos Estados Unidos e nas paradas oficiais do Reino Unido por quatro semanas consecutivas, apesar de não haver promoções ou atividades oficiais. Ele está barrendo as paradas musicais em todo o mundo, incluindo as plataformas de stream Spotify e Apple Music, demonstrando sua influência e presença incomparável como um artista solo popular. De acordo com o último gráfico, de 17 de agosto divulgado pela Billboard, o single solo do Jungkook 7 ficou em 72º lugar no Global 200. Além disso, na parada global excluindo os Estados Unidos, 7 conseguiu chegar ao 42º lugar. 7 foi classificada nas paradas Global 200 e Global excluindo os Estados Unidos por 56 semanas consecutivas, demonstrando claramente a popularidade e o poder de um mega sucesso global. Além disso, Jungkook mostrou sua influência solo ao ficar em 135º na parada global excluindo dos Estados Unidos com sua música solo stand next to you e entrando em sua 40ª semana. Em 19 de agosto, o Jin apareceu no programa Halfstall Hotel em Los Angeles, onde o apresentador Park Myung-sung elogiou a personalidade dele. O episódio foi lançado pelo canal oficial da NBC no YouTube. Durante o programa, Park Myung-sung comentou sobre a personalidade do Jin depois de vê-lo e se divertirem. Ele posteriormente observou. Ele é uma pessoa que entende mais os sentimentos dos adultos. Depois, o chefe Lee Young Book elogiou o Jin e disse que ele tinha uma personalidade legal. Ele também se referiu a ele como uma pessoa amigável, afirmando que todo o elenco gostaram de sua personalidade. Park Myung-sung enfatizou que o Jin era um especialista em deixar seus veteranos confortáveis e declarou. Ele é uma pessoa que entende mais os sentimentos dos adultos. Ele faz com que os outros não pensem muito nele. Logo, o vídeo circulou nas redes sociais e se tornou viral. Os fãs concordaram com a observação atenta de Park Myung-sung sobre a personalidade do Jin e declararam que ele tinha os melhores visuais e vocais e conseguia deixar todos ao seu redor à vontade. O Jin não apenas agraciou o programa com sua personalidade cativante, como também foi o motivo da quebra do recorde de audiência. A Esporte Seul relatou que o programa de variedades com o Jin como convidado especial obteve uma audiência de 6,4% com base em domicílios em todo o país. De acordo com a agência de medição News em Coreia. Ele marcou a classificação mais alta para todos os programas de entretenimento de segunda-feira. Jin estrelou o episódio 15 e também estará no episódio 16, que será lançado em 26 de agosto. O diretor e produtor do programa Half-Stall Hotel in Los Angeles, Kim Hyun-jin, disse anteriormente à ITN que o Jin os abordou e expressou seu entusiasmo em se juntar ao show como um membro do elenco. Ele acrescentou que o Jin o chamou antes mesmo de ser dispensado de seu alistamento militar obrigatório e expressou seu desejo de fazer parte do show. Ele disse, Felizmente, a agência do Jin contatou o primeiro, dizendo que ele queria aparecer em nosso programa. Sua agenda era tão apertada que não foi fácil coordenar, mas ele nos enviou uma ligação amorosa antes de ser dispensado. Então, a equipe de produção conseguiu se preparar ativamente e rapidamente. No último episódio de Half-Stall Hotel in Los Angeles, as habilidades do dia em cozinhar e cortar foram elogiadas por todos, depois que alguns moradores locais convidados elogiaram o gimbap de abalone que ele fez, com o prato virando tendência na Coreia do Sul. Jungkook é conhecido por suas transmissões ao vivo fora da caixa que mantém os fãs presos. Em 2022, ele se envolveu com os fãs enquanto lavava seus pratos. Jungkook divertiu a todos enquanto lavava pratos durante uma transmissão ao vivo e afirmou ser um ótimo dono de casa. Ele ficou surpreso quando um dos fãs o pediu para lavar seus pratos enquanto ele terminava de cantar algumas músicas. Mas sendo um esportista, ele aceitou o desafio e mostrou suas habilidades de lavar louça. De forma divertida, ele declarou que precisava lavar os pratos de qualquer maneira. Ele questionou a fã e a perguntou, você não achou que eu sabia lavar pratos, certo? Depois disso, ele foi em frente e lavou seus pratos. Ele também acrescentou que é realmente muito bom nisso e fez questão de mostrar suas habilidades incríveis. Jungkook se gabou e afirmou que se fosse dono de casa, seria muito bom nisso. Ninguém mais duvida de suas habilidades caseiras. Jungkook está atualmente cumprindo seu serviço militar obrigatório ao lado do Jimin e em breve lançará seu primeiro documentário solo, marcado para a estreia mundial em 18 de setembro. O documentário dará uma visão de sua jornada de oito meses como solista. Ele seguirá sua jornada desde a preparação para o Golden até as promoções. Recentemente, foi liberado novas fotos e um teaser promocional. Armes, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e, por gentileza, nos apoie com seu like e comentário. Se não é inscrito, inscreva-se e nos ajude a crescer mais e mais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.